E aí Galera, tamo aqui na ruidão, escapamento Olha os caras tão mexendo no escapamento da Tebão, mano Parece que eles vão sortear esse carro aqui, pai? Vamos, tá no sorteio Tá no sorteio? E tá rolando o sorteio já? Tá Quem ainda não foi lá, mete em marcha nos comentários Seu arroba tá lá, pai? Tá lá Caraca, minha Dá lá Primeira vez na vida soltando a verba E é bonitinho esse carro, né? E é turbo essa parada aí? Esse aqui é o famoso engano tonto, mano Foguetinho esse aqui Anda? Mas já fez o escapamento? Não, ainda não Tô terminando o da BM deles Vamos fazer o da BM E depois vamos fazer o deles E o... Isso é o que? É o Maverick, pai? É o Maverickão, V8 Fazer ele, fazer um x-pipe Semelhante ao do Camaro Só que esse aqui vai ser de açúcar Vai gritar? Vai ficar legal também Vai, mano Os abafadores do importado, ó Caralho, cara enjoado, hein, pai? Tá enjoado, mano Caralho Tenho cuidado do caramba Na realidade ele refez todo o carro A pintura desse carro todo aí Enquanto isso, nós tá aqui, ó Ali onde nós tá, Fela Nós tá no... Cadê as turbinas, Juninho? Vai passar a tala lá, galera Esse aqui é o meu Passat Vim dar uma olhadinha como é que ele tá Vai ser um Passat bi-turbo Com... É motor de áudio Motor V6 1, 2, 3, 4, 5, 6 V6 Em linha, né? Ele não é em V É isso mesmo, pai? Não, ele é em V Cadê o V aqui? Ele é V6 Em linha é que se fosse igual, por exemplo, o Pala Que seria todas as saídas do... Aqui, de um lado... Falou merda Corrige nós, é por isso que a gente tá... Esse aqui é V6 Sabe por quê? Porque a gente tava vendo um outro motor lá Em V? Cadê o V aqui, pai? Não, não é que necessariamente é em V Mas é... Ele não é em linha Em linha seria... Pode crer, entendi Entendeu? Entendeu, por exemplo, o Opalão É que a gente hoje não tá com o Opalão aqui Mas o Opala, seis cilindros Ele é em linha Com todas as saídas do daqui Esse aqui é em V Com três pra cada lado Dividido Se fosse um V8, seria quatro pra cada lado Igual o Camaro Por isso que ele vai ser biturbo, galera Porque tem um açaí daqui E tem uma açaí dali E isso, velho, biturbo Agora aí, né? Tá mais não Não tá aprendendo, né, mano? Particularmente eu não sou o mecânico mais... Todo mundo Toretto, né? Todo mundo Eu aprendo, mano Tipo assim, tem cara que, mano Mexe aqui, ó Isso aqui é pra isso, pra aquilo E eu sou só um amante do carro E galera, eu não vou mexer na pintura, mano Externa Vou deixar ele assim Os caras baixam aí esse carro velho aí Parece que não é na boca de novo Só que aqui eu vou mexer no interior, mano No interior, pelo menos, sem que meter um... Aquele cremezinho, né? Ah, vai fazer o cofre, né? É, o cofre creme Então, galera Vim dar uma olhadinha no meu passatinho aí Biturbo E os caras da Tebão Tão mexendo aí na... A BM, né? Vamos fazer... BM zero, mano Os caras tão na moeda, né, mano? Eles já colocaram as suspensões aqui? Já Tá com a suspensão, já Tiramos o catalisador original Vamos fazer o downpipe dele Vinox 304 E esses abafadores aqui, ó Os gringos, pô? Isso aí é o nosso abafadores agora É os puros, né? É inox, é os puros Tudo inox Tudo bonitão Pra quem quer abafador é inox Quer fazer um tampo Filé Quem gosta do carro, né, mano? Você que gosta do carro e quer um tampo De responsa Pode vir que a gente... Aí você vê a evolução, né, pai? Depois que o Toguro lançou o Passat As coisas evoluíram Você viu, galera? Então, muitas vezes, mano É uma evolução Esse Passat a gente comprou Da galera da Ruidão Inclusive, a Saveiro que tá sorteando A gente comprou Aqui da Ruidão também Tem outro carro lá não Pra nós comprar, pai? Eu não sei Fala ali com o meu... Ah, ele quis me vender o Opala, velho Que, mano, é Opala Não curto, não Tem um Opala E tem mais Qual? Tem um Opala Fala outro Tem Opala, tem Fusca também Não, Fusca não Fusca também não Chivete Cadê? Olha lá Chivete não, pô Chivete branco Tá no jogo, pai? Chivete não Tá no jogo? Pode ir Esse aí é meu, pô Esse aí é meu Tá no jogo? Tá Esse aí, pai Não Não Preparar ele Não Tá no jogo? Tá, tá Pode ir lá, ver Eita porra Vai lá Só que isso é caro Isso é vitória pra nós A Chivete foi há pouco tempo Você não encheu ele? Não, isso foi há pouco tempo A gente fez um rolo numa cara Vocês, caneca Que a gente tem Olha lá, Chivete, ó Mas ele é um modelo mais velho Mais novo Quem não quer Ele é um 89 Ele tá todo originalzinho Só foi feito o cabeçote, só Ele tá forte É, aparentemente eu não achei muito bonito não, pai Tipo assim, tem modelo Não, mas é o modelo dele, pai É, é um modelo É um Chivete, ó, pô É um 89 original Puro É puro, né? Queria ter um Chivete Mas não desse aqui, mano Era um modelo mais novo Deixa eu ver Eita, esse cara vai me atropelar Ai Esse cara se mexe com o carro, né, mano Vou comprar um Chivete Qual a chance, mano? Esse é o puro, né? Mas, não sei, mano Tem um modelo do Chivete Que é mais É mais bonitinho, né, Félix? O que vocês acharam? Eu, particularmente Sei lá Não sei se ele tá alto, né? Tem que abaixar ele pra ficar legal Não sei Então, vim ver meu Passatão E tá rolando o sorteio da Saveiro, né Que a gente pegou do Ruidão Quem sabe a gente faz um rolo aí Pra sortear também o Chivete Mete a turbina nele e sorteia Depois que eu fui lá na Ruidão Vim aqui na JFD Parceiro nosso Aí, tá metendo a doxa na Q3 E seguinte, mano Qualquer abastecimento aí De 5 pontos 2 real, 1 real Ganha uma máscara, rapaz Qualquer valor aí O cara abasteceu 1 real Qualquer amastra do Toguro aí Faz um vídeo aí pra nós A gente vai postar Vai marcar vocês no Instagram É isso aí, ó Máscara da mansão Vem logo porque tem umas Uma 100, eu acho Então, galera Eu vou Qualquer compra Esse é um posto específico, tá Eu vou deixar o endereço específico Na Avenida Amador E ele funciona Você vai dividir ou vai deixar só aqui? Vou deixar só aqui por enquanto Por enquanto, né? Então aqui tem horário restrito também, né? É, das 6 da manhã às 22 Então das 6 das 10 da noite Costa aqui na Na rede JFD Na Avenida Amador Vou deixar o endereço certinho Qualquer compra Venha Adquirir sua máscara aí É, só Pô, bastesse um real Ou que era mais Para o Toguro E tem adesivinha aí, pai? Se os caras quiserem colar Tem Pega aí Adesivinha do posto Ó Olha o Marcos rolando Aqui é o endereço deles, ó Da Amador Nossa, gente Pegou as turbininhas aí, pai? Chegou Luiz Será que vai gritar? Agora sim, hein, mano E qual que é a sua função aí agora? Agora eu vou fixar ela lá no motor Na posição que a gente vai Fechar melhor Vou fazer os coletores Deixa eu ver As duas são iguais? As duas são iguais Pega uma aí, pai Olha aqui O Dorjão Dorjão que a gente fez Cheio de óleo a parada Tá zero, não tá não? Foi recondicionado Acho que tá zerada, mano Não, deve ter sido recondicionada, mano Mas a parte fria tá nova A parte quente Os caras devem ter feito um pran Mas tá zerada, mano Ele não manja, né, mano? Ele falou, tá falando E essa parada aqui? Isso aqui é as válvulas Vá, Valmeiras Vai passar tão biturbo Duas turbineiras Isso aí saiu por aqui? Isso aqui é a válvula Top É, mano, agora é só meter bronca É, mano, agora é só meter bronca Tem macho aí Tem macho agora Então, pai Bora, 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 bora Você passou, né, pai? Você, Davi e Matheus Bora Bora, Matheus Bora Expulsei o vesgo da mansão, Matheus Bora E o Davi também Cadê o Davi? Davi não enxergou Eu ia estar indo embora já Bora, tio Você também Esse aqui também, tio Bora, todo mundo aí Mano, expulsei todo mundo E você para de fazer sexo por telefone, tá? Esse aqui tá no sexo por telefone Sexozinho, né? Na pontinha do pé Na pontinha do pé Assim, ó Na pontinha do pé Meu Deus do céu Se você quiser ficar com a minha cama, pai Agora eu deixo você ficar, tá, cara? Pode arrumar tudo Todo mundo expulso da mansão, Mano Mano, mano, cadê o anão, tio? O anão tá lá, tá lá Não, mas deve estar acordado Vou levar ele também, pai? Não, o anão é o quarto dele aqui Vocês, como são trabalhadores da mansão Todo mundo fora Só quero morador agora Seguinte, rapaziada Expulsei todo mundo na mansão Ih, olha no que deu Ih, tida Você acordou como, pai? Tocou um tapa na cara Mano, ele é o cara E você, pai? Barulho Barulho? Você não dormiu? Nem dormiu Ele é igual eu, pai Ele é trabalhador Você também trabalha, trabalhador E vamos ver no que dá essa ideia nossa aí Vai dormir, gatinho? Não, não doem, né? Você tem que acordar nos meus horários Você é meu personal E amanhã você tem uma missão Vem comigo no mercado Dei minha dieta Fechou? É isso, então Amanhã é dia de dieta Amanhã é dia de dieta Tá, galera Expulsei todo mundo da mansão, tio Todo mundo vai ser expulso Vai ser o motivo Você viu o que expulsei todo mundo da mansão? Não Expulsei o Vesgo O Davi Expulsou nada Expulsei Vou morar na casa na frente Mas você expulsou mesmo? É, tirei Não quero mais eles aqui não Dormindo Caramba, por quê? Porque eu liguei a casa da frente Mas tem algum motivo? Sim Qual? Um, que eles trabalham de alguma forma na estrutura da mansão Então eles não são personagens São pessoas que ajudam na administração de alguma forma De alguma parada minha Então não vejo motivos deles ocuparem um espaço de alguém que pode ter algum potencial Faz todo sentido Que horas são isso, pai? Acho que é 5 e 10 5 e 10 da manhã? Tá feliz? Tô Muito feliz? Só se você me dá um abraço Que cheiroso Você tem um... Que perfume você usa? Não sei Posso ver? Você é muito cheiroso Quero ver Expulsei todo mundo, pai Expulsou todo mundo? Vesgo Matheus Pacheco Câmera dos Tcholas Eu também vou pra lá? A gente vai negociar isso, né? Vamos lá Vamos ver E a não? Celular novo, pai Gostou? Gostei, lógico que você tem E você já pagou seu celular? Que a gente vai dar pra uma pessoa que precisa Já tá pago Tá pagou? Tá Eu ia enviar pro meu irmão, mas dê ele Não Ele não tem? O meu outro mais velho não Vamos enviar amanhã pro Sedex pra ele, pode ser? Eu ia enviar hoje Mas se tiver alguma pessoa que tiver mais precisando ainda via E o sofá gostou? O sofá é bom, eu tô dormindo aqui É o seguinte, rapaziada Esse novo sofá Esse sofá antigo Vai pra outra casa ali Onde vai dormir uma pessoa no sofá Então Eu fiz isso mais pra Lembra aquela vizinha que ficou brava com nós? Eu aluguei a casa dela, velho E tem uma história Muito legal nessa casa que a gente alugou Até me emociona Eu só me emociono rápido Eu vou contar lá pra vocês Você conhece a história da casa ali, né? Conheço Até me emociono, não fala Não fala não? Não Tô até me emocionado Você não sabe a história? Não sei Quero saber Curiosa, hein? Eu sou E aí, vocês vão me contar? Agora não Tá bom? Só lá Quando eu chamar todo mundo pra lá A galera comentou no último vídeo com o Tuzayudo, mano Tem que querer entrar em tudo Ah, cara Mas não, pô Eu não vou ser sócio Você queria entrar no quê? Não A gente tava prendendo lá O Perrone e tal A galera falou Não, eu que te chamei pra você Eu vejo o José Ele não é um personagem Ele é uma pessoa administrativa do meu canal E acho que tu deu uma aprendizada, né? Aí, ó Administrativo Pacheco, câmera E ele foi expulso a vez da manhã Ficou puto, cara Pô, mano Bota a história Deixa eu contar essa história aí, cara Na moral É que nem Saiu chutando pedrinha Mas, mano, a lágrima saiu escorrendo Você chorou mesmo? Pô, velho Na moral Fiquei tristado Mas qual foi a história? Ele era chatão quando chegou aí, né, mano? Ele era chatão Proativo Proativo Na realidade Seguinte Vou resumir O José contratou o Pacheco Pra fazer uma vinheta Só que o cara aqui chegou Na minha mente Na mente de todo mundo aí Mas hoje evoluiu Tá bem Tá cuidando dos cholas Faz vídeo pra... Você coloca lá na edição Quando você acredita? Sim, eu tenho a minha própria logo No cantinho Vermelho aí E a galera curte lá a edição? Todo mundo tem Pois É, a gente só precisa administrar mais Então é evolução, galera Não sei se vocês vão curtir Mas é novidade pra vocês aí É boticário? Quem te deu? Meu pai Deixa eu ver a espirra vir Eu vou te dar um perfume, pode? Dá praça? Vamos lá, gente Mano, eu vou pedir pra detetizar esse quarto, tá não, pai? Tem inseto pela... Tá foda, pai Cheiro de macho, brother Tem que tomar Expulsei todo mundo na mansão, pô Vambora, papai, não Quero me acordar Estilo caveira, meu parceiro Tapa na cara Tá, eu Onde é que eu tô, meu irmão? Pode estar aí, tão feliz com a perna Tão feliz aí agora? Trabalhar Aqui é os trabalhadores Dormir com tranquilidade Vamos ver aqui Vou separar o quarto de todo mundo Vem cá Vamos ver se todo mundo aprova Conhecendo a casa nova ali Vai ter um vídeo específico Conhecendo a casa nova, galera Então Já deixa o like Já comenta Que vai ter um vídeo específico aí, ó Rapidinho Vocês não viram nada Tem história Acompanha o próximo vídeo Que tem história Tchau